A nossa galera é tão maravilhosa que assiste o Revista da Cidade, que eles mesmos dão ideia pra gente da enquete do dia, assim. A Valéria aqui dizendo que, pra ela, o cheiro de fome é o cheiro do bacon. De bacon? É, o cheiro de bacon abre o apetite dela. E o seu? Tem muita gente. Qual o seu cheiro de fome? Qual é aquele cheiro que você sente e fala, meu Deus, acabei de almoçar, mas já tô com fome de novo por causa desse cheiro? Tem muita gente que fala que o cheiro do bacon é instigante, né? Mas pra mim, ó, o coentro é um deles, viu? Eu sinto o cheiro, me dá vontade de bater um pratão de novo. Nossa, é bom demais. Sabe qual é o cheiro também que me dá fome? Cebola fritando na manteiga. Pelo amor de Jeová. É o cheiro que, pelo amor de Deus... Cebola e alho fritando, assim, socorro. Esse acho que é uma unanimidade, né? Tipo, não tem um ser que fala, vamos falar, o que tá acontecendo aí? A hora que sente esse cheiro, né? Eu tenho uma vizinha que eu preciso conhecê-la direitinho, que a danada me cozinha feijão uma hora da madrugada. E eu fico ouvindo o barulho da panela de pressão e aí o cheiro entra no meu apartamento e eu falo algum palavrão. Em pensamento, danada. O maldício primeiro. Exato. Esse cheiro, a essa hora eu tentando dormir. Em compensação, tem outros cheiros que repelem a gente da cozinha, né? Tipo, brócolis ou couve-flor cozinhando. Sério? Você não gosta? Cozinhando. É. Hum, não me chama não. Depois que tá pronto, eu gosto. Entendi. Mas enquanto tá cozinhando, eu não gosto. Ou o cheiro de bife de fígado fritando também eu não gosto. Socorro, bife de fígado não traz nem cru pra perto de mim, gente. Socorro. Também não dá. Não. Quero saber de você. Cheiros que atraem ou repelem da cozinha? Eu não como carne vermelha por causa de bife de fígado, gente. Muito legal. Socorro. Meu amor, e você vai falar de quê daqui a pouco, hein? Bom, vamos falar sobre a morte do pai de Michael Jackson, né? Morreu ontem mesmo. A gente vai contar alguns detalhes aqui. Vamos falar de uma notícia boa, porque um querido artista tá recebendo alta hospitalar, depois de um belo tempo no hospital. A gente vai falar também sobre tretas de famosos. Tem uma artista aí que tá se dando muito mal por causa de uns comentários que ela fez no passado, que a galera não gostou e ela tá sofrendo as represálias disso. Vamos falar de treta de justiça. Um artista que tá enrolado até o pescoço e, se for, tem que pagar o que estão pedindo pra ele. Tá lascado, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E também, vamos falar aí de uma história polêmica. O possível retorno de José Maia à TV. E nessa história, eu gostaria que você participasse dessa sua opinião também. Essa história é polêmica, né? A gente falou bastante sobre isso no ano passado. Essa história deu pano pra manga. Enfim, vamos falar bastante sobre isso. Eu quero a opinião de vocês, tá? Também. Tá certo. Bom, quero saber dos aniversariantes, afinal de contas. Hoje é 28 de julho e, na minha vida, tem muitos aniversariantes. Ah, então fala bem. Maravilhosos nesse dia. Maravilhosas. Três mulheres incríveis que eu amo demais. Helena, minha amiga de infância, dia 28 de julho. Canceriana, minha maravilhosa. Beijo pra você. Marcela, minha prima. Na verdade, prima, acho que é de segundo grau, porque é filha da minha prima. Tá. Que é tudo de bom. Meu chamego, meu xodó. Que hoje tá morando em Curitiba. A gente não se vê tanto quanto eu gostaria, mas amo tanto e morro de saudade. Beijo pra você também. Feliz ano novo. E Claudinha Pacheco, maravilhosa. Que eu também amo e morro de saudade. Pessoa que faz falta demais de a gente conviver, né? Que eu convivi aqui na Gazeta por tanto tempo e hoje tá maravilhosa também apresentando o seu programa. Mas deixa uma saudade enorme aqui com a gente. Dá um feliz ano novo pra você, meu amor. Tudo de bom, viu? Muita luz no seu caminho. Maravilhosa. Vamos começar aqui com a nossa lista de aniversariantes. Hoje é aniversário da Cat Bates, fazendo aniversário hoje. Eu e o Mati adoramos ela. Eu também. Gente, adoro todo o filme dela. Todos amamos essa mulher que é incrível, incrível. Ela é incrível mesmo, né? Baixa atriz. Ela faz o filme sozinha. Assistiu um dela há pouco tempo agora, chama Eclipse Total. Você assistiu? Não, Eclipse Total não. Nossa, que história forte. Ela é incrível. Beijo pra você. Hoje também é aniversário do ator Daniel Dantas. Beijo pra você, Daniel. Parabéns. Gosto dele também. Eu também. Só adquirida nesse dia, gente. Sim, amiga, tem três cantores. Hoje os três cantores não estão muito fáceis, mas eu acho que você, um ou outro, talvez você acerte. Vamos começar com o primeiro. Estrela Internacional. Quem é o cantor, Gal? O nome dele é tipo o nome de um carro. Ele é porto-riquenho. Tipo o nome de um carro? É. Da marca ou o modelo do carro? Ó, falta... O nome do carro não tem o H que tem no nome dele. O nome do carro não tem um H que tem no nome dele. Exato. O nome dele tem um H. Esperando o Dica, ó. Só olhando pra cara da Múria, aproveitando que ela tá aqui no estúdio hoje. Quem é o cantor? Chayene? Exato. Chayene. Tem o Cayene. Ai, nossa. Essa dica foi difícil. Eu não ia chegar lá, não. Foi difícil, né? Não, essa dica eu não ia conseguir. Até porque eu não conheço o Chayene, então eu não ia chegar lá, nunca. Chayene, eu já vi, é tipo caviar, não iria e comia, só ouça lá, sabe? Feliz aniversário. Bom, temos outro cantor aí na sequência. Uma cantora brasileira, vamos lá. Bora lá. Quem é a cantora, Gal? Será? Quem é o cantor? Ah, é a Patrícia Marques. Sim. Ah, só a voz dela, gente. Maravilhosa. Parabéns. Vamos ao terceiro cantor? Vamos. Vai dar ruim de novo pra mim, né? Eu sei. Quem é o cantor, Gal? Quem é o cantor? É. Olha, já mostrou ela pedindo cola. Ah, é o Otto. O marido da Alessandra Negrini, eles estão juntos ainda, né? Não mais? Não. Já separaram, é? Separaram. Ah, que pena. Há uns anos, amiga. Ah, faz tempo? Nossa. Por onde anda? Já passaram. Já passaram outras mealdades. Não de cabelha, tá, gente? Liga não. Passaram outras mealdades. É. Parabéns, ó. Pelo currículo de Otto. Feliz ano novo pra você. Enfim. Quanta gente querida nesse dia. Sim, ainda não acabou. Tem mais? Temos aí o espelhista, o espelhista Flávio Estareta, fazendo aniversário hoje. Parabéns. E a gente encerra com essa mulher maravilhosa, a Grazi Massafera. Ah, e dia dela hoje também. Beijo enorme pra você. Parabéns a todo mundo. Maravilha. Vamos lá. Vamos falar da morte do pai do Michael Jackson, então? Vamos, sim. Semana passada, né, quando a gente noticiou que ele não tava muito bem de saúde, eu não lembro se foi semana passada ou na segunda-feira, acho que foi segunda que a gente comentou, né, que ele tava bem ruinzinho de saúde, tava aí prestes a passar, fazer a sua passagem. E agora, sim, aconteceu isso ontem. A morte do Joe Jackson, pai do Michael Jackson, né, que curiosamente morreu nove dias depois do aniversário de morte do filho dele, né, que o Michael Jackson morreu em 2009. Bom, o Joe Jackson tava aí com oitenta e nove anos, as causas oficiais da morte não foram divulgadas, embora a gente tenha comentado aqui logo no começo da semana que a imprensa americana e a britânica descobriram através de fontes que ele enfrentava aí um câncer do pâncreas em estágio quatro, ou seja, agressivo e em estágio terminal. E é bem avançado, né? Avançadíssimo, avançadíssimo, estágio avançado, desculpa. E que levou à morte do Joe Jackson, né, acarretou a morte do Joe Jackson. Ele morreu por volta das três e meia da manhã em Los Angeles, nos Estados Unidos. E, bom, enfim, né, muita gente lamentando. No momento da morte do Joe, várias pessoas da família estavam por perto, estavam ali no hospital, acompanharam o momento da passagem dele, mas não estavam todos os filhos não, viu, Rê? Ah, até porque a família sempre foi muito controversa sobre essas relações com o pai, né? É. A única pessoa que realmente, assim, dos dez filhos que ele teve, a única pessoa que realmente perdoou e homenageou o pai, que esteve presente com ele em todo momento, foi a Janet Jackson. Janet Jackson, embora ela tenha sofrido pra caramba também na mão do pai dela, né? Ele era uma pessoa bastante severa. Eu acho bacana quando a pessoa consegue perdoar ainda em vida e refazer a história, né? Sim, sim, sim. Eu acho bacana. Eu acho bacana também essa questão do perdão. Michael Jackson, enquanto ele estava vivo, ele também disse que havia perdoado o pai, embora tivesse deixado... Não queria conviver, né? É, não queria conviver e também não deixou o pai em seu testamento. Então, é uma das... Como posso dizer assim, foi uma das causas que deixaram o Joe Jackson bastante enfurecido quando o Michael Jackson partiu. Tanto que ele tentou se aproveitar de alguma maneira, assim, da fama do filho após a morte. Que nem eu comentei com você, que ele tentou fazer musical, tentou fazer um monte de coisa, só que tudo que ele fazia dava errado. E aí, tinha esquemas de corrupção por trás dos projetos que ele desenvolvia. E aí, quando chegou aqui no Brasil, que o Brasil é o país da corrupção, ele se deu super mal, porque ele tentou roubar dinheiro de um país que naturalmente é bastante corrupto. Tem PHD nesse assunto. Exato. E aí, o musical que ele estava organizando aqui no Brasil não deu certo. E muita gente acabou se dando mal nessa história toda. Bom, Joe Jackson, além de ter sido uma pessoa bastante controversa, ele também foi considerado já um magnata da música, né? Porque foi ele que montou Jackson 5. Ele teve aí diversas profissões durante a vida dele, nenhuma deu muito certo. Ele tentou ser boxeador, tentou ser guitarrista, depois foi trabalhar como operador de guindaste. Só que aí, né, ele foi vendo que os filhos eram muito talentosos e foi quando ele resolveu juntar 5 dos 10, né? Porque, na verdade... Os outros eram muito pequenininhos. Na verdade, não é que os outros eram muito pequenininhos, né? É que ele juntou os 5, na verdade, que tinham mais talento mesmo, né? É, exato. Mas já eram todos nascidos na época? Então... O Michael... Eu não sei muito da história da família. O Michael era o caçula? Acho que não, né? No Jackson 5? É. Então... Não, no Jackson 5 ele era o menor. Não, não. O Michael não era... Mas ele era o caçula da família? Na ordem de nascimento vinha primeiro a Jack, depois o Tito, depois o Jermaine, Marlon, o Brandon. O Brandon morreu no parto, tá, gente? Então ele não chegou a compartilhar, não chegou a conhecer todos os irmãos. Depois vinha o Michael, o Randy, a Reb, a Latoya e a Janet, que é a caçula. Bom, ele formou o Jackson 5 com o grupo, ele ganhou uma baita grana, né? Porque foi um baita sucesso, foi um fenômeno mundial. Só que aí, aos poucos, eles foram se desmembrando, cada um foi seguindo o seu caminho. E o Michael Jackson foi um dos primeiros a romper com o pai, né? Que era o filho mais talentoso de todos. Ele foi o primeiro... Ele provavelmente devia ser o mais cobrado, porque era o que cantava, né? Era o que levava o grupo, praticamente, né? Uma vez, só pra você ter noção, uma vez ele deu uma entrevista pra Oprah Winfrey e ele falou que quando ele viu o pai, ele chegava a vomitar de nervoso. Ai, gente... Imagina essa situação. Você já pensou? Não, assim, eu vejo, gente, sem brincadeira nenhuma, é... Desculpa a comparação, mas sabe cachorrinho traumatizado? Sim! Quando você chega perto, o cachorrinho já faz... Ele coloca ali, ele encolhe, coloca o rabinho no meio da perna. Que morre de medo e tudo mais, já dá uma baita de uma dó. Agora, imagina um ser humano... É, uma criança, né? Sim. Tem... Age instintivamente também, né? Imagina o que esse pai não fazia pra um filho vomitar de nervoso só de ver o pai. Ai, que amor de Deus me livre. Eu vejo a passagem dele como uma oportunidade de começar de novo, de acertar as contas, enfim, né? Ele aprontou um pouco por aqui, então tá na hora de acertar agora. É, exato, né? Exato. E agora, é aquele momento, né, em que os mentores vão falar pra ele assim, ó, senta aqui e assiste o filme da tua vida. Vamos trocar aquela ideia. E aponta aqui o que você fez de certo e o que você fez de errado. Depois você me fala pra onde você merece ir. Né? Dura, né, gente? Enfim. É doido, é doido. Uma boa batalha pra ele. É doido. Mas assim, assim, embora ele tenha tratado muito mal os filhos, tenha sido um pai muito exigente, foi em cima dessa exigência que os filhos também se esforçaram pra desenvolver melhor os seus talentos, né? Eu acho que uma coisa não justifica a outra. Claro que não. Até porque pode ser que seja em cima dessa loucura toda, desse contexto todo em que o Michael deu essa desvirtuada, né? Essa, enfim, a gente sabe que o Michael era uma pessoa muito excêntrica, muito diferente, mas até que ponto isso bateu no psicológico dele, né? E repercutiu no que ele foi depois, né? Assim. Aí eu não via, eu via no Michael, eu que eu via, tá? É uma opinião do... Claro que não. De forma como eu enxergava. O cara é realmente talentoso, riquíssimo, né? Que tem o mundo aos pés dele, do talento dele, etc. Mas eu não tinha a sensação de que ele era feliz. É, não, não tinha esse cingulante de felicidade. Não passava a impressão de uma felicidade, né? De que, ah, cheguei lá, tô feliz, tá tudo bem, né? Assim, uma... Um que de tristeza, uma pessoa que sofreu, alguma coisa pesada. É, tinha uma aura obscura ali, né? Que a gente não conseguia entender exatamente o que era. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu gostaria de ter dinheiro pra ser feliz, e etc. Só que, gente, o que esse homem ganhou de dinheiro, é exatamente o que a Recomentor, não tinha um semblante de felicidade ali. Sempre parecia... Ela tava sempre compensando com excentricidade, com situações, né? Compensando alguma coisa que faltava, né? Exato. Ah, que loucura, tadinho. Até ele cair no mundo das drogas, né? Bora começar de novo, né? É. Todo mundo tem a oportunidade de recomeçar, seja aqui ou em outros planos, né? Então, muita luz pra família. Muita luz. E para os fãs. Notícia boa agora? Sim, 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 sim. Gente, faz mais de um ano que ele tá internado. Ele tá acompanhando essa história de perto, né? Arlindo Cruz, Arlindo Cruz, vai receber auto hospitalar na próxima segunda-feira. Já era pra ele ter ido pra casa dele há um tempo atrás, só que o problema é que a casa em que o Arlindo mora não estava ainda equipada o suficiente pra recebê-lo. Ele vai ter monitoria 24 horas de enfermeiras em casa, porque ele ainda não fala, não se locomove, ele precisa da ajuda e da assistência das pessoas. Embora ele não fale, né? E não se locomova, o Arlindinho, que é o filho do Arlindo Cruz, e quem tem dado também bastante informações desde que o pai foi internado, falou que o pai consegue se comunicar por gestos, olhares. Então, assim, ele tem apresentado uma melhora gradativa, mas, né? Aquela nossa ansiedade de ver o Arlindo de novo no palco, brilhando e tudo mais. Vai ter que esperar um pouquinho. A gente vai ter que esperar bastante, eu acho, viu, Rê? Pra quem já tá mais de um ano aí esperando, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque toda essa reabilitação lenta, assim, vai tirando cada vez mais a nossa esperança de ver esse showman, né, nos palcos de novo. A gente torce pra que isso aconteça, mas vai tirando um pouquinho a nossa esperança. Mas o importante é que ele tá bem, tá ficando cada vez melhor, a família tá feliz. Um alívio pra família, né? Exato, exato. Só de não ter que ficar no hospital, né? Ah, é um clima. Quando a pessoa vai pro hospital, já vem aquela sensação de, pelo amor de Deus. Ele tá um ano da sua vida dentro de um hospital, né? Nossa, um ano e três meses, eu acho que ele é. Não só pra quem tá nessa situação, mas pra família toda. Isso é uma carga muito pesada pra levar. Pesado demais. É bom que ele tá em casa. Bom, o Arlindo Cruz, 59 anos de idade, voltando pra casa, vai ser bastante amparado aí por toda a equipe, vai ter toda a assistência necessária, assim como ele tinha no hospital, só que vai tentar recuperar agora aos poucos sua rotina em família, em casa. Eu acho que vai ser bom pra ele. Vai ser bom. Talvez isso ajude na recuperação dele também, né? Com certeza, com certeza. O fato de ele tá no nosso cantinho, né? Isso muda tudo. E a gente faz votos aqui de que realmente ele se recupere plenamente e o mais rápido possível. Com certeza. Um beijo pra família toda, pra todos que estão aí do lado dele. Dá tempo da gente fofocar mais. Vamos falar de Naldo Beni, rapidamente, gente, que tá se dando mal. O que aconteceu com ele? Olha, tem três processos trabalhistas contra ele. Nossa. Exato. O primeiro deles é o Segurança Fernando Salmi, que tá pedindo uma indenização de 80 mil reais. O segundo é a dançarina Maria Eduarda Valéria Aurélio, que tá pedindo 160 mil reais de indenização. E o terceiro também é o dançarino Rafael de Almeida Claverri, que tá pedindo algo em torno de 200 mil reais. Tudo porque eles trabalharam durante um baita tempo com o Naldo e eles estão exigindo os direitos trabalhistas dele. Então, assim, deles, né? E agora, o Naldo, que já não está nas melhores situações financeiras, pode ser que tenha que desembolsar aí, gente, é quase... Ou melhor, dá mais do que 400 mil reais aqui, já tá batendo na porta dos 500 mil reais. É quase meio milhão de dinheiros, gente. Meio milhão pra uma pessoa que não tá muito bem das pernas. Não tá batendo muito, né? Se fosse nos tempos áureos, aí podia ser que desse, né? Mas... Pois é. Bom, vamos falar de outra coisa bem rapidinho, gente. O José Maia. Vocês lembram do que aconteceu, né? Com o José Maia. Aquela história babadeira. Pois é. Ele tomou uma geladeira da Globo, porque quase todo elenco da Globo se revoltou contra ele. Foi no final de 2016 essa história, né? É, né? Vai fazer dois anos no fim desse ano, então. Foi no fim de 2016, começou no ano passado. Tem que pegar a data exata. Sei que foi uma comoção nacional, pois já existe agora uma movimentação dentro da Globo pra ter de volta ele nas novelas. O que você acha dessa história? Ele deve ser perdoado depois de ter sido acusado de estupro, gente? Esses dois anos de geladeira, ou quase dois anos, foram suficientes, ou precisa de mais um pouquinho? Eu quero saber como que as atrizes vão fazer pra contracenar com o José Maia agora. Se vai ter clima. Isso que eu ia perguntar pra você agora. Como é que fica o clima nos bastidores? Porque vai ser torta de climão o tempo todo. Acabou? Ah, amanhã a gente volta então, lógico. Nove e meia da manhã, o Vivace. Beijo, meu amor. Tchau, tchau.